Primeiro nós vamos divisão, nós vamos pegar, ó, a cara dela tá aqui na frente Nós vamos deixar uns dedinhos, uns dois dedinhos de franja aqui Se a tua franja for curta, deixa mais um pouquinho Você vai pegar, fazer uma meia lua com esse cabelo aqui na lateral Ó, ficou bastante cabelo aqui Não vai vir até aqui atrás, não Só, ó, tá um pouco atrás da orelha aqui Agora você vai separar uma mecha bem fina, ó, bem fininha aqui na frente E vamos fazer os nozinhos Então você começa, você segura aqui, você vai passar esta mecha fina por baixo da mais grossa Segurando uma argolinha aqui, ó, ó, por baixo da mais grossa E a ponta da fininha vai sair por essa argolinha que você fez, que você segurou Aqui a gente reserva E agora nós não vamos pegar ela da frente A própria, o próprio rabinho que ficou, nós vamos separando mechas finas Segura a argolinha, passa a ponta por dentro Mais uma São mechas bem fininhas, tá? Segura aqui pra fazer a argolinha Passa por trás da mecha E belisca, pinça lá a pontinha E vai soltando De novo Vamos fazer isso até acabar o cabelo aqui Terminei aqui Aqui eu vou reservar essa coisa Aqui eu estou bem na direção do nariz, ó O nariz está aqui nessa direção Então eu parei aqui Vou voltar lá na frente Vou pegar aquela franja que eu deixei Começo uma trancinha de três mechas Vou trazer até onde está sobrando, ó Até onde ficaram penduradas aquelas mechinhas Nessa cortininha que eu fiz aqui Cheguei aqui Eu vou embutir essas mechinhas De novo vamos reservar Agora a mesma coisa que nós fizemos aqui Faremos do outro lado O mesmo número de mechinhas Que você soltou lá do outro lado Você solta deste lado também Se lá ficaram dez mechinhas Serão dez mechas aqui também Quanto mais fininhas essas mechas Mais bonito fica esse penteado Pego aquela franja de dois dedos lá na frente Começo uma trança de três pontas Onde eu vou embutir essas mechinhas Que eu soltei aqui Reservo aqui as pontas O término das tranças As duas sobras eu prendo num elástico de silicone Agora nós vamos unir as duas pontinhas Vou tirar as fevelinhas aqui Reserva Desfaz a trancinha que fio a cola aqui embaixo Ajeita Ajeita E vamos colocar um adorno Eu tenho essas peças aqui Que é de trancinha anagô Trança afro E eu gosto de usar porque é só apertar assim E fica super bonitinho Vamos colocar? Não esqueçam de deixar meu like aqui embaixo Muito obrigada por assistir E até a próxima!